Olá, tudo bem com você? Vamos começar o estudo de uma nova lição da Escola Sabatina, mais um trimestre agora estudando as três mensagens angélicas. Olha que lição fantástica, as três mensagens do Apocalipse. Dedicaremos então três meses para analisar a fundo essa mensagem que, segundo Ellen White, é a mensagem para o nosso tempo, é a verdade presente, é aquilo que a Igreja Adventista tem que fazer, tem que se empenhar ao máximo para entregar ao mundo, proclamar ao mundo. Só para você ter uma ideia aqui do que veremos neste trimestre, veja só aqui os títulos. Jesus vence e Satanás perde. É um spoiler do Apocalipse, digamos assim. Tempo de decisão, o evangelho eterno, temam a Deus e deem glória a ele, a boa notícia do juízo, a hora do seu juízo, adorando o Criador, o sábado e o fim, uma cidade chamada Confusão, Babilônia, portanto, os últimos enganos de Satanás, o selo de Deus e a marca da besta, parte 1, o selo de Deus e a marca da besta, parte 2, iluminados com a glória de Deus. Além do chamado ao revamento, ao arrependimento e a consagração, a santidade, nós teremos a oportunidade de, com esses estudos, desfazer uma série de mal-entendidos que há por aí. Especialmente quando chegarmos aqui na questão da marca da besta, o selo de Deus e a marca da besta. Como existe conteúdo estranho na internet, como há pessoas falando que a marca da besta seria, já falavam disso lá no passado, código de barras, um QR Code, depois falavam que era um chip implantado na pessoa, a vacina e por aí vai. Cada época tem uma marca diferente. Estranho isso, não é verdade? Então nós teremos a oportunidade de, mais uma vez, ir à Bíblia e estudar o que ela diz sobre esses assuntos. O que são as três mensagens angélicas? Qual a relevância dela para os nossos dias? Nós, o pastor Dornelis, Vanderlei Dornelis, do NASP Campus Engenheiro Coelho, que é professor de teologia lá, o pastor Vinícius Mendes, que é o apresentador do programa Lições da Bíblia, pastor Adenilton Tavares e eu tivemos o privilégio de gravar todos os programas do próximo trimestre ali no Lições da Bíblia. Então toda semana você vai ter ali no canal do Novo Tempo, na internet, um comentário que nós fizemos, o bate-papo ali sobre esses assuntos e ficou bem interessante. Foi uma empreitada aí, um trabalho interessante, ficamos ali, estudamos a lição toda, então já estudei toda a lição do trimestre e posso atestar a você que realmente está muito boa. E além disso, como você já sabe, aqui no meu canal, toda quinta-feira à noite eu posto aqui o meu comentário da lição da Escola Sabatina, só que neste trimestre vai ser um pouco diferente. Eu convidei, então, o pastor Vinícius Mendes e o pastor Adenilton Tavares para nós fazermos assim. Toda quinta-feira eu vou soltar, como de costume, o vídeo do meu canal com alguns insights que nós três tivemos, quem sabe alguma coisa que nós não comentamos lá no programa Lições da Bíblia, e vamos então comentar neste breve vídeo que eu costumo postar, publicar aqui no meu canal toda semana, ok? E aí já indicando que você assista no dia ali programado o programa Novo Tempo, combinado? Então nós teremos aí bastante conteúdo interessante sobre isso. A lição dos jovens deste trimestre também vai abordar o tema das três mensagens angélicas, quem sabe você pode estudar até as duas, para se aprofundar mais no assunto. A CPB acabou de lançar um livro de Ellen White, uma coletânea dos principais textos da autora sobre o assunto das três mensagens angélicas. Que tal você estudar a lição deste trimestre, tendo do lado ali o livro, as três mensagens angélicas de Ellen White, para ir complementando aí o que você está estudando na Bíblia? Boa ideia, não é verdade? Então fica aí a dica, né? Ficam aí as dicas. E neste vídeo eu quero ler e analisar com você a introdução da lição dos adultos, que só ela já vale realmente um vídeo. Por isso que eu decidi gravar este vídeo aqui. O autor da lição deste trimestre é o pastor Mark Finley, evangelista conhecidíssimo em todo o mundo, pregou o evangelho em todos os continentes. Ele já foi vice-presidente da sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, autor de vários livros. Realmente foi uma escolha muito acertada, pastor Mark Finley, para autor desta lição da Escola Sabatina. E a introdução aqui do pastor Mark Finley, como eu disse, já vale um estudo. E é o que eu vou fazer agora neste vídeo aqui. Mas quero aproveitar e pedir que você já se inscreva no canal, se não fez ainda isso. Acione o sininho aí para você receber as notificações de novas postagens, novos conteúdos. E compartilhe também os conteúdos aqui do canal, se eles estão abençoando sua vida, que eles possam chegar a outras pessoas também. Combinado? Vamos lá então, eu vou ler com você a introdução da lição. E vamos aqui então comentando as observações, o que o pastor Mark Finley escreveu aqui nessa introdução. Três eventos marcaram o ano de 1844. Em 15 de outubro, antes do grande desapontamento, em um piedoso lar luterano na Alemanha, nasceu Friedrich Nietzsche, que se tornaria um famoso filósofo. Um ateu influente, inclusive. Acreditando que Deus estava morrendo no ocidente, Nietzsche protestou contra a influência moral da religião cristã, depreciando-a como uma modalidade escrava. A moralidade dos fracos, que para se proteger dos mais fortes, inventaram ideias bobas, como amem seus inimigos. Eram ideias do Nietzsche. Para Nietzsche, a modernidade precisava ir além das noções de bem e mal. Em seu livro, assim falou Zaratustra, um personagem declara, abre aspas, esmague as velhas tábuas da lei, referindo-se aos Dez Mandamentos. Sim, essas eram as ideias em Nietzsche. E, coincidentemente, 1844 é o ano em que ele nasceu. E causou grandes estragos nas ideias, no pensamento ocidental, com os livros que ele publicou e as ideias que ele disseminou. Ok? Nietzsche é um deles. Agora, veja mais. Em 1844, também, Karl Marx escreveu a obra Manuscritos Econômicos e Filosóficos, de 1844. Ele publica, depois, o seu livro O Capital, pelo qual ele é mais conhecido. E aqui não está no texto, mas eu costumo destacar em minhas palestras um detalhe interessante, que na segunda edição do livro O Capital, Marx fez uma dedicatória ao amigo Charles Darwin. E autores seculares, por exemplo, o autor da obra Polemos, um acadêmico da Universidade de Brasília, ele diz que Marx, ele cita Marx nesse livro, e diz que Marx admitiu que a obra de Darwin, especialmente Origens das Espécies, constitui a base natural da sua ideologia marxista. Vá percebendo essas conexões, as coincidências, entre aspas, do tempo em que tudo isso aconteceu, porque, de fato, o século XIX, ali, por volta de 1840, foi um verdadeiro caldeirão de ideologias, que eu chamo, em algumas palestras, de cortina de fumaça, ou que alguns já chamaram também de espetáculo paralelo de Satanás. O diabo sabia que Deus estava despertando um movimento que iria proclamar as três mensagens ao mundo, e ele, então, tentou fazer um showzinho paralelo aí, com ideias, com falsos profetas, tentando levar as pessoas a pensar que o movimento milerita e depois adventista seria mais um desses movimentos malucos, ideias estranhas que surgiram naquele período. Então, em 1844, Karl Marx escreve essa obra aqui, Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, que foi publicada em 1932 pela União Soviética. Os manuscritos mostram o desenvolvimento inicial da ideologia de Marx, que defendia uma realidade materialista, que se movia por etapas econômicas até que os trabalhadores do mundo se unissem, destruíssem seus opressores capitalistas e criassem uma utopia na Terra. Sim, não sei se você sabe, mas é impossível mesclar marxismo com cristianismo, porque, para começar, o marxismo é materialista, é ateu, ele prescinde de Deus, dispensa Deus. Na verdade, a religião, para Marx, como também para alguns outros filósofos, era tida como ópio do povo, atrapalhava as pretensões marxistas. Então, veja, a ideia é de uma utopia na Terra. Eu sei bem o que isso significa, porque fui católico quando jovem e fazia parte de um grupo de jovens que seguia a chamada Teologia da Libertação. E a Teologia da Libertação, que aqui no Brasil foi bastante defendida por pessoas como Leonardo Boff, Frei Beto e outros, e também em outros países aqui da América do Sul havia professores, seus proponentes, ensinavam que nós, os cristãos, tínhamos que implantar o reino de Deus na Terra. Ouvi muitas vezes essa frase, nós temos que implantar o reino de Deus na Terra. Como? Por via política. Era uma utopia. Eu nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus, para você ter uma ideia. E eu era um líder católico, bastante envolvido com a igreja, como já contei aqui no meu canal. Tenho meu testemunho aqui no meu canal, você pode colocar no buscador aí. Deus nos uniu. Nesse vídeo, a Débora, minha esposa e eu, contamos como foi a nossa conversão do catolicismo, darwinismo, marxismo para o adventismo. E eu quero dizer e gosto de repetir que, na verdade, a teologia da libertação nunca me libertou de nada. Na verdade, nos escravizou a ideias humanas, a conceitos políticos que se mostraram totalmente insuficientes. Quem me libertou foi a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, Jesus, revelado aqui nesse livro. Como diz ali em João 8,32, vocês conhecerão a verdade, e a verdade é a palavra, é Jesus, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Foi essa palavra, foi o Jesus dessa palavra que me libertou. Graças a Deus, eu sou muito feliz por isso. Então, a utopia, na verdade, a maior parte das ideologias humanas, elas pregam uma utopia. Quer seja o chamado evangelho do dominionismo, o cristianismo nacionalista, que também prega um tipo de religião política, quer seja a teologia da prosperidade, que só fala de prosperidade material aqui e agora, quer sejam as ideologias de esquerda, progressismo cristão, que também fala que a justiça social seria o alvo mais importante para o cristão perseguir, e por aí vai. Todas elas têm, por mais que algumas estejam mais alinhadas à direita, outras mais à esquerda, mas todas essas ideologias têm em comum essa ideia de uma utopia, de um reino humano. Já começou lá no tempo de Jesus mesmo, né? Quando alguns grupos ali, no tempo de Cristo, queriam simplesmente expulsar os romanos daquela região e trazer um reino davídico de volta, e que o Messias fosse um rei poderoso ali para governar Israel. Jesus sempre deixou claro que o reino dele não é deste mundo. Jesus sempre deixou claro para seus seguidores que o rei, o tipo de rei que ele é, o tipo de Messias que ele é, é algo muito acima das ideologias, dos sonhos, das pretensões humanos. Jesus é o rei eterno, é o criador do universo, e a solução definitiva para os problemas da humanidade não está numa utopia, está na promessa que ele fez. Eis que venho sem demora, ou então não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, e ele diz que na casa do pai há muitas moradas, e ele voltará para nos receber. Então a segunda vinda de Cristo é a solução definitiva para todos os problemas da humanidade. E no âmago das três mensagens angélicas está, obviamente, essa esperança da volta de Jesus, ali também fala do juízo de Deus, do fim da história deste mundo de pecado, e por aí vai. O ano de 1844 também foi importante para Charles Darwin. No ensaio de 1844 ele produziu uma das primeiras expressões da teoria evolutiva, ou evolucionista. Somente em 1859, a obra A Origem das Espécies, Darwin publicou a teoria de que a vida na Terra teria surgido de um ancestral comum, que a gente chama de macroevolução, por meio de processos naturais e acidentais. Aqui o pastor Marco Filho não cita, não menciona o outro movimento que nasceu também ali naquela época, em 1848, as batidas na casa da família Fox. Inclusive, o pastor Eleazar e eu estivemos há alguns meses atrás ali, gravamos um documentário lá no monumento do espiritualismo moderno em Hydesville, próximo da fazenda de Hyran Edson, onde nasce a teologia adventista do sétimo dia. Então ali naquele memorial há uma placa em que os espíritas reconhecem que aquela casa, ali onde ficava aquela casa da família Fox, ela é o marco do nascimento do moderno espiritualismo, 1848. Mas um fenômeno que já estava acontecendo, aquelas batidas na parede da família ali, era o diabo conversando com aquelas moças, obviamente. Aquilo já tinha começado em 1844. O Manifesto Comunista de Marx e Engels é publicado em 1848. Marx e Engels se conhecem em 1844, mais ou menos naquela época ali também, e próximo dali também da fazenda de Hyran Edson, está o local onde o anjo Moroni apareceu para o pretenso profeta Joseph Smith, originando ali o mormonismo. Eu perguntei pessoalmente para um guia, quando estive lá no centro de visitação dos mormons, ali em Palmeira, no Monte Cumorá, se aquele anjo era anjo mesmo ou era um espírito? E esse guia me confirmou dizendo que era um espírito. Então veja que o espiritualismo está entrelaçado de alguma forma com o mormonismo, que nasce também ali naquele caldeirão de ideias. O marxismo está entrelaçado com o darwinismo e vice-versa. Então eu posso vislumbrar aí uma orquestração, uma mente por trás de todos esses movimentos. Poderia mencionar outros mais também. Na verdade, desde 2005, neste livro aqui, que eu tive o privilégio de escrever e foi publicado pela CPB e agora está numa edição atualizada, nos bastidores da mídia, no capítulo que tem como título A Batalha dos Ismos, eu já mencionava essa tríade filosófica do mal. O marxismo, o evolucionismo e o espiritualismo. Por mais que duas delas sejam materialistas em essência e a outra seja espiritualista, elas têm um ponto que é realmente muito comum às três. A ideia de que o ser humano pode viver sem Deus. Você pode evoluir sem Deus. Ou espiritualmente, como é o caso do espiritualismo, que diz que o ser humano pode evoluir para níveis superiores de existência, até chegar ao nível de um espírito iluminado como Jesus. Sim, para eles Jesus não é Deus, é um espírito iluminado. Ou então, uma evolução biológica. A vida surge por si só no planeta Terra, como o pastor Mark Finley lembrou aqui, o ancestral comum a todas as espécies. Ele apareceu aqui no planeta e ela vai evoluindo, se diversificando e chega um ponto que surge ali o Homo sapiens sapiens. Deus coloca nele uma alma imortal, que é a concepção dos papas mais recentes aí, da liderança católica, sim, porque eles são evolucionistas teístas. Então, a ideia de que o ser humano evolui biologicamente e naturalmente. E no marxismo, uma evolução social, que haveria então, por meio de revoluções, haveria uma evolução social e um dia teríamos um mundo de paz. Que doce ilusão, porque o coração do ser humano é torto, porque o ser humano ele nasce em pecado. Ele não precisa de revolução, de evolução, ele precisa de redenção, de justificação e de crer na esperança, na promessa de Cristo de que um dia ele voltará e nos dará um corpo imortal, glorioso, não mais ligado ao pecado. Essa é a nossa esperança. O diabo quer afastar o ser humano dessa esperança. E as três mensagens angélicas que nós temos que entender bem, para proclamar com força, elas falam de tudo isso. Elas contrariam tudo isso. Elas combatem essas ideologias nefastas que vão totalmente contra a palavra de Deus. Apocalipse 11, eu tenho aqui no meu canal, se você puder depois procurar também. Eu fiz uma série de estudos lá na sala 57 com o título Terion. E o primeiro desses estudos, Terion com TH, quer dizer animal, besta, monstro, né? Terion no grego. O primeiro estudo dessa série trata de Apocalipse 11, da besta do abismo e das duas testemunhas. Enfim, capítulo 11 de Apocalipse faz uma descrição desse combate. E o capítulo 11 de Apocalipse, ele se refere claramente à Revolução Francesa. Não tenho tempo aqui de explorar agora esses detalhes, mas tem aqui no meu canal esses estudos. Procure aí por Apocalipse 11. E muitos autores da igreja e fora dela admitem que ideologias como o marxismo, por exemplo, o humanismo e mesmo o ateísmo foram inspiradas na Revolução Francesa. Especialmente o marxismo. E o marxismo seria então o filhote da Revolução Francesa e ele, por sua vez, tem seus filhotes também. Os netos da Revolução Francesa. Ideologias como o progressismo cristão, ideologias como o neo-ateísmo, como a alta crítica e outras que colocam a Bíblia em dúvida, que propõem uma teologia liberal, que não mais aceita a Bíblia como palavra inspirada de Deus, no máximo um livro que contém a palavra de Deus e por aí vai. Para o diabo tanto faz se a pessoa nega abertamente a Deus, se ela é um ateu, se ela é um agnóstico ou se ela não crê de fato na Bíblia sagrada. Tanto faz. Ele vence de qualquer forma. O que importa é levar a dúvida. O que importa é levar a descrença, a relativização, a uma fé seletiva. Ele vence de qualquer forma. O texto continua assim, a introdução da lição. No entanto, em 1844 se cumpriu a profecia dos 2.300 dias de Daniel 8,14, ou 2.300 anos. E eu acho que você conhece bem também essa profecia, né? Se não, aqui no meu canal também tem estudos sobre Daniel capítulos 8 e 9. Vá lá, conheça esse assunto, porque realmente o ano de 1844 está numa convergência, uma confluência de ideias. É um momento central na história da humanidade e o inimigo não deixou barato. E a partir do remanescente, do grande desapontamento, foram plantadas sementes das quais brotaria um movimento mundial cuja mensagem central repudiava as entranhas da ideologia marxista, nittiana e darwinista. E eu colocaria também aqui espiritualista. Sim, o movimento adventista, pregador das três mensagens angélicas, repudia veementemente essas ideologias. Por isso que é bastante estranho ver algumas pessoas aí desavisadas ou não, ingênuas ou não, querendo trazer para o meio do adventismo ideologias como o darwinismo, o marxismo e outras. É como querer misturar água com óleo. Não tem como misturar, é imissível. São ideologias que nasceram já de forma antagônica. Contra Marx, o movimento adventista do sétimo dia proclama que o conflito entre Cristo e Satanás, não o fluxo materialista, explica a história que terminará não em uma utopia comunista, mas no estabelecimento sobrenatural do reino de Deus. Se você ainda acha que o comunismo, uma utopia comunista, teria algo de bom a oferecer, eu quero recomendar para você alguns livros, tá? Primeiro deles, o próprio Manifesto Comunista. Leia, conheça. Leia por si mesmo as ideias que ali estão esboçadas por Marx e Engels. Depois leia também um livro bastante ilúdico, interessante, que é o Revolução dos Bichos, de George Orwell. Ele faz uma crítica ali, por meio de uma metáfora, ao socialismo soviético. E é bem interessante o livro. Vale outro livro, ainda que... Bom, deixei esse aqui por último. O arquipélago Gulag, de um escritor russo que esteve num campo de concentração marxista, comunista, e contou nesse livro bastante volumoso, mas muito interessante, o que aconteceu por lá. O Solzhenitsyn, que é o autor desse livro. Outro livro que vale a pena você conferir como um documento é o livro negro do comunismo, que documenta ali a mortandade praticada por regimes comunistas ateus no planeta, como por exemplo na União Soviética, em Cuba, na Coreia do Norte, Cambódia e outros lugares. E a contagem é absurdamente triste, astronômica. Mais de 100 milhões de pessoas foram mortas por esses regimes. É algo realmente horrível. E não tem como você flertar com esse tipo de ideia. E aqui a lição deixa muito claro, né? Não uma utopia comunista, mas a esperança adventista, bíblica, da volta de Jesus. O reino de Deus, que será estabelecido de maneira sobrenatural pelo poder dele. Lembra Daniel 2? A pedra que atinge a estátua, que representa os reinos do mundo, ela vem do céu não cortada por mãos humanas, não foi lançada por mãos humanas, ela vem do céu da parte de Deus. E a pedra, a rocha, a rocha, a pedra angular, a rocha dos séculos é Jesus. O reino dele é que vai ser estabelecido eternamente aqui na Terra. Não são os seres humanos que farão esse tipo de reconstrução, reforma. E o próprio livro Revolução dos Bichos mostra isso, né? Quando os porcos da fazenda assumem o comando, expulsam os seres humanos, eles se tornam os opressores. Na verdade, o oprimido pecador, quando assume o poder, se torna o opressor pecador, porque o problema está no coração. Não vai ser uma revolução, repito, que vai resolver os nossos problemas, né? Então, confira esses livros. E se você não acreditar no testemunho desses autores, eu quero recomendar, então, pelo menos que você leia um autor adventista, um pastor adventista. A CPB tem um livro com o título Ainda que Caiam os Céus, do pastor Mikhail Kulakov. E ele conta ali como foi viver no comunismo lá da União Soviética. Eles eram presos sob a acusação de estarem fazendo reuniões antissoviéticas. O que eram aquelas reuniões? Pequenos grupos de oração, de estudo da Bíblia. Pastor Kulakov, o pai dele também, foram levados para a Sibéria e não morreram por milagre, porque ali a coisa era bem complicada mesmo, né? Temperaturas muito abaixo de zero e eles eram largados lá para morrer, como presos políticos, exilados. Mas ele sobreviveu para contar a história no livro, muito interessante, Ainda que Caiam os Céus. Que mais? Contra Darwin, o movimento adventista do sétimo dia ensina que a vida se originou não no processo natural e casual, de mutação aleatória e seleção natural, mas pelo poder do Deus criador, que em seis dias criou a vida na Terra e descansou no sétimo. Sim, o adventismo é uma resposta contundente ao darwinismo naturalista. Eu terminei há pouco tempo uma pós-graduação em biologia molecular e o meu TCC foi o seguinte, e eu fiz por uma universidade secular lá do Rio de Janeiro, a Cândido Mendes. Eu me propus pesquisar tudo o que eu pudesse na literatura mais recente, na verdade desde a década de 50 para cá, mas especialmente focando no que tem de mais recente publicado sobre isso, sobre o quê? Sobre a possibilidade de a vida ter se originado de não vida, a origem química da vida. Minha pós foi em biologia molecular. Eu pesquisei tudo o que eu pude, hoje com a internet fica mais fácil você ter acesso a muitas fontes em pouco tempo. Então eu fui atrás de artigos científicos, de livros, de pesquisas, dissertações que tratassem de alguma forma de responder a pergunta, como a vida surgiu na Terra? Desde a década de 50, os cientistas evolucionistas têm tentado propor cenários, modelos para explicar isso aí sem sucesso. Inclusive na década de 50, aqueles dois pesquisadores, Stanley Urey e Stanley Miller, né? Miller e Urey, eles no laboratório ali tentaram simular o que seria a Terra Primitiva. Simular o que eles pensavam que fosse, na verdade, já vou dizer para você o que eles provaram, na verdade. Colocaram num balão de vidro, gases, que eles supunham que fizessem parte da atmosfera primitiva da Terra, metano, amônia e outros gases ali, bombardearam aquilo com descargas elétricas, porque supunham que a Terra Primitiva tinha muita atividade elétrica, tempestades, e aí depois de algum tempo se formou realmente ali, houve formação de aminoácidos naquele balão. Ok. A vida, a proteína, as proteínas são feitas de aminoácidos, de fato, e o DNA é feito de proteínas. Acontece que nós somos formados por proteínas levógeras, tem as destrógeras e as levógeras, L e D. Para quem estudou biologia aí vai entender um pouco melhor. Acontece que naquele balão ali de vidro, naquela bola de vidro, houve uma mistura racêmica, ou seja, havia aminoácidos levógeros e destrógeros. Eles precisavam retirar os aminoácidos levógeros para que houvesse alguma chance de, por polimerização, formar proteínas. E mais, as mesmas descargas elétricas que originavam, formavam aminoácidos, destruíam esses aminoácidos em pouco tempo, portanto, era necessário ir retirando aqueles aminoácidos daquele local, daquele ambiente rapidamente para que eles não fossem degradados. E depois tirar só os levógeros para imaginar que pudessem fabricar uma proteína e depois DNA e vida. Está longe ainda, viu? Aminoácido para DNA e informação genética, vida, fôlego de vida, está muito longe. Mas para eles já eram um raiozinho de esperança. Acontece que, uma década depois, geoquímicos e especialistas nessa área provaram que a Terra Primitiva não tinha nada que ver com esses gases que Miller e Uri tinham colocado lá dentro. Então, esse experimento ficou desacreditado. Infelizmente, algumas universidades, e eu sei disso porque minhas filhas estão cursando agora a faculdade e uma delas na área de saúde e me mostrou isso. Uma prova que ela teve que fazer estava lá, o experimento de Uri e Miller, como uma das provas da evolução da vida, do surgimento da vida. Esse experimento já foi desacreditado faz muito tempo. Ninguém mais cita isso como evidência de que a vida surgiu na Terra a partir da não-vida. E se citar, prova que está muito desatualizado. Na verdade, e eu fiquei muito feliz porque eu tirei nota máxima no meu TCC, eu consegui provar mais uma vez que ninguém até hoje explicou como a vida surgiu aqui na Terra. É por isso que uma teoria chamada panspermia cósmica está voltando com força, que é aquela ideia de que a vida teria vindo do espaço. Então, aqui na Terra caiu uma bactéria vinda sei lá de onde. Essa bactéria foi evoluindo, sabe-se lá como, porque precisava de mais informação genética chegando, para ela poder desenvolver órgãos, planos corporais e estruturas novas, mas a fé deles é tão grande que eles acham que veio do espaço mais informação genética, talvez vírus, outras bactérias que foram se unindo, se juntando. Nessas horas eu falo assim, né? E eu que sou crente. Bem, a ideia, a hipótese da panspermia cósmica, ela não tem como ser provada. Porque se você perguntar, tá, mas como que a vida surgiu no espaço? Lá fora? Não sei. Eles vão dizer, não sei, porque ninguém estava lá para ver, mas se estamos aqui é porque aconteceu. É um argumento circular, na verdade, né? Eles vão dizer assim, a vida surgiu, por quê? Porque estamos aqui e estamos aqui porque a vida surgiu. Não explica nada. Argumento circular, tautologias, não explicam nada. Agora, o que que nós cremos? Que um Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo e Pasteur, Luiz Pasteur, já provou que vida só provém de vida. Deus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele deu vida. Ele criou a vida aqui na Terra, em seis dias literais de 24 horas, como está escrito na Bíblia, há mais ou menos seis mil anos. A vida na Terra. Então, o adventismo, o movimento que prega as três mensagens angélicas, vai realmente de encontro a essa ideologia naturalista que procura descartar Deus e atribuir ao acaso a origem de tudo. O que mais? Então, contra Darwin, o movimento adventista do sétimo dia ensina que a vida se originou não do processo natural e casual de mutação aleatória e seleção natural, mas pelo poder do Deus o Criador, que em seis dias criou a vida na Terra e descansou no sétimo. E ele então estabelece o sétimo dia da semana, o quarto mandamento da lei de Deus, como memorial dessa criação. Se as pessoas levassem a sério a guarda do sábado, com certeza haveria menos ateus, menos descrentes, céticos no nosso mundo hoje e mais pessoas crendo no óbvio que vida só provém de vida. De que se há um código, isso precisa de um codificador. Se há um projeto, isso demanda um projetista. Se há um design, isso demanda um designer. Simples. Se há informação, é preciso uma fonte informante e há muita informação dentro de você e de mim também. Informação genética. Então, essa mensagem que diz assim, Temei a Deus e dali glória, porque é vinda a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa mensagem traz, embutida ali, a verdade do santo sábado, que é o memorial da criação. Um lembrete semanal de que nós somos criados por Deus. E contra Nietzsche, o movimento adventista no sétimo dia proclama não só que Deus existe, mas que seu código universal de moralidade, as antigas tábuas da lei, como Nietzsche falava, os dez mandamentos permanecem o padrão absoluto de julgamento e regem toda a humanidade. Então, esse movimento vai contra o Nietzsche, as ideias de Nietzsche, de Marx, de Darwin, do espiritualismo e todas aquelas ideias que procuram afastar Deus do cenário. contra os filhotes da Revolução Francesa, os netinhos da Revolução Francesa, como as teologias identitárias ou contextuais, teologia feminista, teologia da libertação, teologia negra, teologia queer, porque todas elas têm algo em comum, negam a Bíblia como a palavra inspirada de Deus. Parece muito sutil, mas na verdade está ali. O DNA da negação, a raiz de Apocalipse 11, do movimento da besta do abismo, que tenta subverter o movimento que foi descrito no capítulo 10 de Apocalipse, como sendo aquele que proclamaria a profecia de Deus, a palavra de Deus em todo o mundo. É mera coincidência? Pergunta aqui o pastor Mark Finley. Que todos esses eventos tenham acontecido em 1844? Eu não creio que seja coincidência. Não devemos pensar assim, diz ele. Marx, Nietzsche e Darwin causaram danos irreparáveis à humanidade, mas em meio a todos esses erros, Deus não deixou o mundo sem uma testemunha de sua verdade. Foi por isso que, em meio a essas ideologias destrutivas, ele suscitou um movimento que, com o tempo, se transformaria na Igreja Adventista do Sétimo Dia e proclamaria ao mundo sua verdade para os últimos dias, as três mensagens angélicas. São mensagens que, em sua essência, refutam os erros e equívocos promovidos por esses três homens terrivelmente enganados, e outros mais. As três mensagens angélicas são, em certo sentido, instruções para o avanço da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em sua essência, são o Evangelho puro e simples, mas o Evangelho apresentado no contexto da verdade presente, como está em 2 Pedro 1.12. As três mensagens angélicas serão o tema do nosso estudo neste trimestre. Você viu como é importante dedicarmos, então, tempo, novamente, neste trimestre, para estudar essa lição, para ver na Bíblia o que essas mensagens querem comunicar e estão comunicando ao mundo. Você precisa conhecer bem essas três mensagens angélicas na Palavra de Deus, a fim de proclamá-las com poder e na força que vem do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, nos abençoe ao estudarmos mais essa lição, e que esses próximos três meses sejam dedicados a nos aprofundarmos na Palavra de Deus e na comunhão com o nosso Criador. Que Ele nos use para proclamar, enquanto ainda temos liberdade, essa mensagem de poder, essa verdade presente ao mundo que carece dela e que morre, afunda no pecado e nas trevas. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição que vamos começar a estudar agora, uma lição com um tema tão importante, uma mensagem tão poderosa, que nós dediquemos tempo para estudar a Tua Palavra, mais uma vez, ao longo desses três meses, com o auxílio dessa lição. Que possamos entender claramente o que são as três mensagens angélicas e proclamar essa mensagem ao mundo, porque as pessoas precisam muito do Evangelho Eterno. Ajuda-nos, usa-nos, enche-nos de poder, Senhor, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Amém. Obrigado.